Salva! 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 Desde a terra, son y clara. Que mostrave escaminolos, Que mostrave escaminolos, Es camiño para santumén. Que mostrave escaminolos, Que mostrave escaminolos, É a caminho passando para mim Soldado, terra, soldado Soldado, diz minha terra, só me grau Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, só me grau Se vos crever, monta a escrever Se vos quer ser, monta a esquecer Até dia que vou voltar Se vos crever, monta a escrever Se vos crescer, monta a esquecer Até dia que vou voltar Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, só me grau Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, só me grau Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldat, desni a terra Saniclão Soldat, soldat, soldat Desni a terra Saniclão Soldat, soldat Soldat, desni a terra Saniclão Só vai, só vai, só vai, mas é a terra de salida Tchau, tchau